Me aconselharam no grupo dos professores, que é um pedido normalmente dos alunos a gravar as reuniões. Eu queria saber se todo mundo topa, se tem alguém contra. Pode dizer aqui pelo chat mesmo. E aí depois ela fica disponível para quem não pode assistir, ou para quem quiser assistir de novo, mas aí ela fica disponível no YouTube mesmo. Então, legal, legal. Vamos começar então? Vamos fazer só um breve panorama do que a gente vai ver. O áudio está baixo, com o nome do áudio. Fazendo um breve panorama do que a gente vai ver nessas quatro, cinco primeiras semanas. Eu expliquei lá no Moodle que a disciplina está dividida em duas partes, uma mais teórica e uma mais prática. É teoria da literatura. Então, a gente vai ver o surgimento da teoria da literatura, especialmente com os dois grandes filósofos gregos, Platão e Aristóteles. Eles têm posições bem diferentes com relação à literatura. Hoje a gente vai ver um pouquinho do Platão. E, na sequência, daí a gente vai trabalhar mais tentadamente o Aristóteles. Paralelamente a isso, a gente vai vendo o Aristóteles, a gente vai ver que dividiu a literatura, essa palavra não existe na época, mas a poesia, em três grandes gêneros, o lírico, o épico, que basicamente são as duas obras de Homero, Elia de Odisseia, e que depois vai, com a evolução do tempo, desaguar no romance, e o dramático, que basicamente compreende a tragédia e a comédia, que é aquilo que a gente chama de teatro hoje. O Aristóteles vai se deter especialmente na tragédia. Existe, o livro dele chama-se Poética. Existe, quer dizer, ou existiu, um segundo livro da Poética chamado, bom, digamos, Poética 2, que tratava da comédia, mas esse livro está perdido. Para quem já assistiu o filme O Nome da Rosa, eu leio o livro do Humberto Eco, quer dizer, a trama gira toda em torno desse segundo livro perdido da Poética, que eles acham lá numa biblioteca, na Idade Média, mas aí a biblioteca acaba pegando fogo, e a gente não tem acesso mais ao que o Aristóteles falou, muito a respeito da comédia, a gente tem mais acesso ao que ele falou da época e, especialmente, da tragédia. Eu vou botar uma breve linha do tempo aqui, para a gente ter mais ou menos uma noção do que a gente vai estar trabalhando, mandou certo. Aí. Vamos ver se ele não fica muito pequenininho. Opa, não deu certo, deu um erro aqui. Só um segundo, gente, que eu estou me debatendo aqui com... Vamos ver se ele não fica muito pequenininho. É, não entrou aqui, cadê? Parar tudo. Vocês me desculpem nesses primeiros momentos, gente, porque realmente eu estou aprendendo. A gente entendeu isso perfeitamente, pode ficar tranquilo. Obrigado. E é do tempo, compartilhar. Aí, entrou, mas acho que está bem pequenininho, né? Está um pouco pequeno, professor, mas está dando para ver. Está dando para ver? Sim. Legal, obrigado. Vamos ver, eu vou lendo ali, daí vocês vão acompanhando. Quer dizer, isso é uma linha do tempo, mais ou menos, até o século IV, mais ou menos, antes de Cristo. A gente está tratando o tempo todo, então, antes de Cristo, né? Ali, a primeira coisa que aparece é a Guerra de Troia, que hipoteticamente aconteceu por volta do século XII antes de Cristo, há muito tempo atrás. Quer dizer, existe até discussão até hoje se existiu realmente essa Guerra de Troia, mas já foram descobertos em escavações arqueológicas indícios muito fortes de que ela realmente aconteceu. A gente vai falar depois um pouquinho dela, porque ela é o tema principal da Ilíada de Homero, que descreve um episódio dessa Guerra de Troia, já perto do finalzinho. Só para entrar já na Ilíada, que está ali, vocês estão vendo, no segundo quadradinho, eu não sei se dá para ler daí, mas que é a consolidação dos poemas américos Ilíada e Odisseia. A Ilíada descreve um episódio da Guerra de Troia, a gente vai ler o comecinho dela na semana que vem, da Ilíada, e que basicamente a história, para quem não conhece, é a seguinte, os gregos estão guerreando contra os troianos, lá na cidade de Troia, a cidade de Troia é uma fortaleza, e os gregos estão tentando entrar nessa fortaleza e destruir Troia. Isso tudo por conta de uma mulher, da Helena, que era a mulher de um dos reis gregos, e que foi raptada, ou foi seduzida, ou foi por livre e espontânea vontade, se juntar a um dos líderes, a um dos heróis troianos. E aí, então, a história, um pouco, tentar recapturar essa princesa, a Helena, e por um fim a Troia. E aí a história começa, mais ou menos, eles faziam saques, claro, nas guerras, e tomavam o espólio dos inimigos que foram derrotados. Dentre esses espólios vinham também mulheres, vinham escravas. E aí o Aquiles, que é o principal herói grego da Elíada, tem uma escrava de quem ele gosta muito, só que o Agamemnon, que é o principal, são dois reis gregos, o Agamemnon e o Minelau, os dois irmãos, toma a escrava do Aquiles. Aí o Aquiles fica puto na vida e não quer mais participar da guerra. E aí os gregos começam a perder a guerra. Então, a história toda, a gente vai ver logo lá no primeiro verso, é sobre a ira de Aquiles. Aquiles que não quer mais participar da guerra, porque se sentia injustiçado pelo roubo da escrava dele, pelo rei Agamemnon. E vai indo, vai indo, vai indo, os gregos vão perdendo. Tem toda a interferência, vocês sabem que eles eram politeístas, então tem toda a interferência de vários deuses na história, uns contra os gregos, outros a favor. Isso, tem uma série da Netflix, como é que chama a série? Se puder escrever, tem o filme, né, Troia, né, com o Brad Pitt, mas o curioso da história é que num determinado momento, o namorado do Aquiles, como o Aquiles não teria ido para a guerra, o namorado do Aquiles toma as roupas, né, a indumentária do Aquiles, e vai combater os troianos, né, como se fosse o Aquiles, só que daí matam ele. E aí a ira do Aquiles, também, né, por ficar puto da vida, porque mataram, legal, aquela de Troia, vou procurar também. E aí a questão toda, então, é que daí finalmente o Aquiles resolve para a guerra. E aí dá uma reviravolta geral, o Aquiles é o grande guerreiro, vai lá e mata um monte de troianos, né, e aí tem a cena final histórica, né, da batalha dele contra o inimigo, o guerreiro troiano Heitor, o Héctor, em que, evidentemente, o Aquiles vence, arrasta o cadáver do Heitor três vezes em volta das muralhas de Troia, deixa ele lá apodrecer, para eles era uma injúria muito grande, né, porque os heróis tinham que ser enterrados, e aí termina a Ilíada, né, com essa vitória dos gregos. Já a Odisseia é a volta para a casa de um desses heróis gregos, o Ulisses, que em grego é Odisseus. O Ulisses, terminada a guerra, quer voltar para a casa dele, em Ítaca, onde a mulher dele, a Penélope está esperando, já há dez anos, né, porque a guerra durou dez anos, né, e ele é, por causa de uma intriga lá com o deus do mar, com o Poseidon, joia, joia, vou procurar, Jocelania, obrigado. O Ulisses tem um atrito lá com o deus do mar, o Poseidon, e ele atrapalha a volta do Ulisses para casa durante dez anos também. Então, são vinte anos que a Penélope está lá, coitada, esperando a volta do marido, né, do rei, né, do Ulisses, o rei de Ítaca, né, e aí todas as peripécias que acontecem, né, durante a Odisseia inteira. Aí ele acaba voltando para casa, consegue, né, depois escapar de um monte de perigos, né, chega incógnito na cidade lá dele, em Ítaca, nisso, quer dizer, imagina, ele está há vinte anos fora, ela é a rainha, e tem um monte de pretendentes querendo tomar o lugar do rei, e ela não cede, e ela está esperando, fiel ao Ulisses, até que ele chegue e mata todo mundo, e aí, no final feliz, ele retoma, né, o relacionamento com a Penélope, né, tem toda aquela história, né, que talvez alguns conheçam, que é muito famosa também, do, da Penélope tecendo, né, ela disse que só vai se decidir, né, por algum pretendente na hora que ela terminar, né, um tear que ela está fazendo, né, e aí, a graça toda é que ela vai fazendo tear durante o dia, e durante a noite ela desfaz tudo de novo, então ela não termina nunca esse tear, né, e os pretendentes estão lá cada vez mais em cima dela, até que chega o Ulisses e numa reviravolta mata todo mundo. Essa é a história, então, mais ou menos da Odisseia, e aí, então, se vê, a Guerra de Troia, que foi lá no século XII, mas o texto, o texto, não vou dizer o texto, mas, quer dizer, as histórias mesmo da Ilíada da Odisseia, as histórias de Homero, foram compiladas mesmo lá por volta do século IX, e aí vocês veem o próximo bloquinho ali, o próximo item do século VIII, é que é, acontece a grande invenção, né, da história grega, que é a invenção da escrita, então, a gente já percebe, né, de cara, né, que os poemas épicos, eles não eram escritos originalmente, né, eles eram sabidos apenas de cor, todo grego, quer dizer, hoje são dois livros de 10 mil versos, mais ou menos, cada um, mas, na época, todos os gregos sabiam isso de cor, até que, no século VIII, por volta do século VIII, é inventada a escrita alfabética, ela tem uma, uma disseminação muito lenta, né, aos poucos que as pessoas vão começando a tomar contato com essa nova tecnologia, né, e os poemas épicos de Homero começam a ser escritos, e aí a gente já pode começar a pensar em algum, fazer algumas reflexões, né, sobre, digamos, o espírito grego daquela época, né, como é que deveria ser a memória dos gregos, né, antes da invenção da escrita, por exemplo. Lembrando, né, que o áudio e o texto estão abertos também, para quem quiser contribuir, né, às vezes vou fazendo perguntas, nem sempre são perguntas retóricas, às vezes são perguntas para serem respondidas mesmo, mas, por exemplo, como é que seria a memória de um grego antes da invenção da escrita, quando ele sabia, né, todos aqueles 20 mil versos de cor. Boa. Tudo bem? Realmente não sei, professor, estou incrível com isso aqui. Eles, quer dizer, eles não tinham a escrita, mas tinham já as epopeias na cabeça, as histórias, né, da Elíada e da Odisseia, mesmo de Aquiles e de Ulisses. Quer dizer, a partir do momento em que a escrita é inventada, isso passa a ser escrito. E aí vão ocorrer algumas modificações das quais, né, Platão, por exemplo, vai ser herdeiro. Então, por exemplo, quando a gente sabe uma música de cor, não sei vocês, mas a gente não pensa muito sobre ela, por isso que a gente canta tanta besteira, né, porque a gente não tem a letra na mão, né, a gente está com, digamos, o espaço todo da cabeça reservado para memorizar, né, aquela música, no caso, por exemplo. E era isso que acontecia, né, com a Elíada e Odisseia antes da invenção da escrita. Né, eles guardavam, digamos assim, todo o espaço lá da cabecinha deles para memorizar aquilo e não refletiam sobre aquilo que eles estavam, que eles tinham memorizado, que eles tinham na cabeça. A partir do momento em que o negócio começa a ser escrito, eles começam a poder parar e pensar sobre aquilo que eles sabiam de cor antes. O que vai gerar uma série de complicações, uma série de problemas em relação a essa tradição, né, que todos os gregos seguiam seriamente. Por exemplo, está dito lá na Elíada e Odisseia que Zeus, né, o rei dos deuses, queria dormir com uma determinada mulher, aí ele manda o marido da mulher para a guerra, assume a forma do marido da mulher e dorme com a mulher. Aí, todo mundo sabia isso de cor e repetia isso, quer dizer, como se fosse parte, como se fosse a Bíblia deles mesmo. Em algum momento, Platão, por exemplo, vai dizer, tá, mas está errado dizer que Zeus, o rei dos deuses, enganou a mulher, mandou o marido para a guerra, quer dizer, isso é uma coisa que não deve ser ensinada para as crianças, por exemplo, porque se elas acham, né, que o rei dos deuses pode fazer isso, elas podem fazer também. E aí começa toda uma crítica, então, à tradição que vinha sendo desenvolvida, então, vejam lá, desde o século XII, do século IX, até chegar lá no século V, no século IV, em Platão, quando ele começa a questionar todas essas historinhas dos deuses que eram contadas e que, para ele, afetavam a moral, esperanças realmente afetavam, por exemplo, a educação, que, para ele, era o grande problema da poesia. A gente vai, daqui a pouco, dar uma olhada num texto chamado exatamente Platão contra a Poesia, é um problema que até hoje gera muita controvérsia, porque o Platão, vocês sabem, num livro chamado A República, criou uma sociedade perfeita, uma sociedade ideal, que seria governada por um rei filósofo, mas ele era contra a democracia, tinha os argumentos dele lá contra isso, por exemplo, Sócrates, o professor, o mestre do Platão, dizia, quando você está doente, você não faz uma votação para descobrir qual é o melhor remédio para você, você vai naquele que entende de medicina, e assim com vários outros exemplos. Então, a política, que é a coisa mais importante da sociedade, por que a gente não vai delegar o poder àquela pessoa que é a mais sábia da sociedade, mas vai fazer uma votação para decidir quem vai ser o governante? Para ele, isso não tinha sentido. a gente vê até hoje os malefícios que isso tem causado, a gente elege pessoas erradas, porque quem está elegendo são pessoas que não entendem de política, então por que não seria mais lógico delegar o poder àquela pessoa, sei lá, na minha cabeça me vem sempre o exemplo do rei Salomão, delegar o poder a uma pessoa que seja sábia, que seja justa, que seja capaz de governar a cidade com equidade, e não simplesmente por uma votação, que é os gregos, vocês sabem, que foram responsáveis pela invenção da democracia, essa democracia de voto, então, e periodicamente eles iam lá, votavam, era um dever deles, dos cidadãos, eles inclusive tinham o dever de participar ativamente em Atenas, isso, em Atenas, em Esparta a coisa era bastante diferente, mas Atenas que é o berço da filosofia também, de Sócrates e de Platão, e mesmo Sócrates e Platão ali no berço da democracia, quando a democracia estava nascendo, já tinham argumentos contra esse tipo de democracia, mas tinha coisas muito interessantes, eles eram obrigados a, então, se eles fossem eleitos, todos os cidadãos eram passíveis de serem eleitos, e era uma responsabilidade muito grande governar a cidade, e faziam parte de um conselho e tal, de várias pessoas, mas tinha cidadão ateniense que, por exemplo, preferia passar dois anos na cadeia do que governar a cidade, porque era uma responsabilidade muito grande, e se ele errasse, ele podia ser punido com a morte, então, tinha gente que preferia não assumir essa responsabilidade e passar um tempo na cadeia do que assumir a responsabilidade de governar a cidade e sofrer apenas piores depois, se fosse constatada alguma irregularidade, a diferença da democracia de hoje, que as pessoas se matam para serem eleitas. Então, ali no século oitavo, ao surgimento da escrita, no século sétimo, mais ou menos, começam a aparecer poemas, poemas que hoje a gente chama de poemas líricos. Eles começaram, tem toda uma discussão também sobre o início da poesia, como ela começou, mas é mais ou menos acente, que ela começou como derivada de festas em homenagem ao deus Dioniso, em que havia muito ritmo, eles batiam o pé no chão, e aos poucos, esse ritmo, a esse ritmo começaram a se incorporar palavras. Então, normalmente eram versinhos, eram poeminhas de dois versos só, que eles ficavam repetindo a exaustão, enquanto homenageavam Dioniso, nas festas de Dioniso, que aconteciam já há muito tempo, e Dioniso, vocês sabem, o deus do vinho, depois na mitologia romana passou a ser baco, e teoricamente vem daí o início da poesia, desse ritmo que eles faziam nas festas, e que começou a ser acompanhado por algumas palavras, por alguns versos, depois a gente vai provavelmente na segunda parte da disciplina ver, existem vários tipos de versos, assim como a gente tem hoje aquilo que vocês conhecem, talvez, de ensino médio, a questão da rima, da mitrificação, da versificação, do ritmo mesmo em si, eles tinham ritmos muito peculiares, a gente vai ver um pouquinho na semana que vem também o ritmo do Homero, da Odisseia, que é um ritmo muito bem marcado, é sempre assim, uma forte, quer dizer, uma longa, uma sílaba longa, uma sílaba breve, uma sílaba breve, uma sílaba longa, uma sílaba breve, uma sílaba breve, uma sílaba longa, uma sílaba breve, uma sílaba breve, isso em seis pés, que a gente chama a cada verso, uma parra, tan, 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 e isso por que, que vocês imaginam, quer dizer, porque isso começou antes da escrita, e é muito mais fácil você decorar um poema bem ritmado, não tinha rima na época, mas tinha esse ritmo muito bem marcado, do que decorar um texto em prosa, então a prosa, na verdade, só vai ser inventada depois do nascimento da escrita, e aí que vão nascer, por exemplo, vai ter possibilidade de nascer as obras propriamente de história, Heródoto, Tucídides, as obras de filosofia, como de Platão, de Aristóteles, que eram escritas em prosa, ao contrário, por exemplo, que a gente vai ver ali da poesia lírica, e logo depois da tragédia, que é também escrita em verso, com um ritmo também bem marcado, diferente do ritmo da epopeia, diferente do ritmo da poesia lírica, mas basicamente, quer dizer, tanto a tragédia quanto a comédia eram peças de teatro que eram escritas em verso, e isso depois a gente vai ver com calma também, mas elas faziam parte de grandes festivais que eram apresentadas em teatralogias, então, numa mesma noite, apresentavam-se quatro peças, três tragédias e uma comédia para fechar com um pouco mais de leveza todas aquelas tragédias que eles apresentavam. É bom lembrar também que todas essas tragédias, ele tem o nome dos três grandes trágicos, não sei se vai dar para ler daí, mas o primeiro é o Hésquilo, depois Sófobles, que escreveu O Édipo Rei, que é a história que todo mundo conhece, que depois o Freud se apropriou para fazer o complexo de Édipo, o cara que mata o pai e dorme com a mãe, casa com a própria mãe sem saber, tem filhos com ela, e no final da história eu descobri que era ele mesmo que estava causando o maior estrago lá na cidade dele, o ira dos deuses, porque o cara fez uma coisa totalmente errada, matou o pai e casou com a mãe, aí ele arranca os olhos e vai seguindo um périgo levado por uma das filhas dele, e é uma tragédia, claro. E por último, Eurípides, aí sim de quem a gente vai ler uma peça dele chamada Medéia, não vou adiantar o enredo da Medéia, porque eu deixei lá no Moodle o link para dois filmes muito importantes, muito bonitos, são filmes de arte, um do Lars von Trier, chamado Medéia, e outro do Pasolini, chamado Medéia também, em que eles contam diferentemente a história da Medéia, a Medéia é sensacional, e aí tem toda uma leitura, tem milhões de leituras, sobre, claro, sobre todas as tragédias, especialmente sobre a Medéia, que foi uma das que mais gerou Fortuna Crítica, a gente tem várias traduções em português, a gente vai usar uma delas, já adianto para vocês que a gente vai passar por alguns percalços no começo, porque esses textos foram escritos lá atrás, há mais de dois mil anos atrás, e mesmo tendo sido traduzidos recentemente, quer dizer, a linguagem às vezes é um pouco difícil, então, para a semana que vem, por exemplo, quando a gente for tratar da Ilíada, tem um glossário, por exemplo, da Ilíada, que está disponibilizado junto, e aí a gente pode até dar uma olhada no glossário da Ilíada antes, antes de entrar no texto da Ilíada, porque pode assustar num primeiro momento, por causa da... Mas aí a gente vai com calma juntos, reconstruindo as frases, inclusive, vendo o sujeito, o objeto, onde está o verbo, porque para manter o... Ela é traduzida em decacílabos, então, para manter o ritmo, para manter o metro, às vezes tem muito hipérbato, muita inversão de sujeito e predicado, e aí isso dificulta um pouco a... a compreensão, não é um texto em prosa, não é um texto... Apesar de existirem traduções em prosa, mas a gente vai dar preferência para essa tradução, que é do século XIX, que é a grande tradução do maranhense chamado Odorico Mendes, e aí as pessoas na época até brincavam, é mais fácil aprender grego do que ler a tradução do Odorico Mendes, que não dá para ler, mas a gente vai decifrar ela, vai... Pelo menos os 100 primeiros versos, para ter tudo isso pensando no Platão e no Aristóteles, para ter um exemplo do que é a poesia lírica, para ter um exemplo do que é a tragédia, para ter um exemplo do que é a hipopéia, para poder ler o Aristóteles, a poética dele, finalmente, então já adianto para vocês que a gente tem dois textos para ler, aí vai depender também muito da disponibilidade de vocês, de lerem por fora, ou da gente ler tudo junto, aqui na aula mesmo, esses dois textos que seriam A Medéia, De Eurípides, A Tragédia, paralelamente assistindo aos dois filmes, talvez fazendo o caminho inverso, se a gente assiste os filmes antes, fica mais fácil de entender a tragédia, o texto escrito depois, e aí, com muita calma, a gente vai ler, talvez praticamente inteira, A Poética do Aristóteles, que é a base de toda a teoria da literatura até hoje, depois a gente vai dar uma olhada no texto do Humberto Eco, também que chama Poética em Nós, em que ele demonstra ali como que muitas das correntes que fizeram muita fama no século XX, tipo estruturalismo, formalismo, todas elas, de alguma forma, são simplesmente evoluções daquilo que o Aristóteles já preconizava, lá no século IV antes de Cristo. Então, quer dizer, a gente vai ver muito a atualidade da teoria do Aristóteles, apesar da dificuldade, quer dizer, o texto do Aristóteles são anotações dele para a aula, então, às vezes, o texto é truncado, às vezes faltam pedaços, às vezes a gente não entende muito bem o que ele está falando, porque a gente não conhece a tragédia de que ele está tratando, mas mesmo assim, quer dizer, ele tem uma certa coerência, tem uma boa coerência, e ele trata, quer dizer, dos aspectos essenciais, especialmente da tragédia, em relação, especialmente também à epopeia. Mas a gente vai simplesmente distinguir a tragédia da epopeia, eu já vou adiantar para vocês dar um spoiler, que é aquilo que é a diferença, por exemplo, hoje, do romance para uma peça de teatro. O que seria a diferença do romance para uma peça de teatro? tem, digamos, não sei se propriamente um personagem, mas um elemento dentro do romance que não está presente na peça de teatro. Como é que a gente chama esse elemento? Alguém sabe? O elemento que é próprio do romance, que era da epopeia também, a gente vai vendo exemplo, que está presente no romance e é o que destine o romance do teatro, por exemplo. Para quem já teve a oportunidade de ler uma peça de teatro, por exemplo, a gente vê lá a fala dos personagens, né? Fulano, Medéia, diz isso, Jazão, diz isso, aí Medéia, responde aquilo, aí Jazão, responde aquilo, aí Egeu, fala outra coisa. E no romance é um pouco diferente, porque tem um elemento que faz a junção desses personagens todos, que é aquilo que hoje a gente chama de narrador. Quer dizer, tanto a epopeia quanto o romance, eles têm narradores que é o que distingue isso da tragédia em que o diálogo é direto. E no romance, a gente vai dizer, então, que o diálogo é indireto. por causa especialmente da mediação desse elemento que é o narrador. Tá, como é que está mais ou menos até aqui? Está muito chato? Está dando para tirar alguma coisa? Quer dizer, é uma aula de apresentação que aos poucos a gente vai aprofundar cada um desses temas. Ok, legal. Legal. É bom ter o retorno de vocês também, porque daí a gente vai reorientando, corrigindo. E aí, uma questão, assim, mais pessoal. Quer dizer, como é que é o tempo de vocês? professor, me tira uma dúvida. A tragédia é onde tem o diálogo indireto, é isso? A tragédia é onde tem o diálogo direto, em que as personagens falam por si mesmas. E a hipopéia e o romance, quer dizer, tem um narrador que apresenta as falas dos personagens. Então, no romance, por exemplo, tem lá uma parte, o narrador dizendo e aí fulano disse dois pontos, abre aspas, travessão, blá, 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 fecha aspas e aí o narrador volta. E aí, esse crano respondeu dois pontos, abre aspas, travessão, blá, 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 fecha aspas e volta o narrador, às vezes até comentando, olha, fulano disse isso, o cicrano respondeu aquilo, diferente do teatro, em que tem lá fulano, tal, 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 cicrano, tal, 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 tem a mediação de um terceiro elemento, de um narrador que apresenta as falas. Isso a gente vai ver no exemplo que eu já alerto para vocês, para não terem medo, porque a gente vai junto, mas, quer dizer, as traduções primam também, às vezes, por tentar ser o mais complicado as pessoas possíveis, para corresponder ao original grego. Então, diferente da poesia lírica que a gente vai ver um pouquinho hoje, a tragédia e a hipopéia são bem mais complexas, porque eles exatamente não nasceram primordialmente como aqueles cantos da Dioniso, que era basicamente um acompanhamento da música, do ritmo, que eles iam batendo o pé, tocando tambor, tocando uma espécie de pandeiro, e aí começavam a falar, e aí era uma coisa bem mais simples, bem mais, bem menos elaborada do que a tragédia e a hipopéia. Mas o foco mesmo, então, quer dizer, dessa primeira unidade é o livro chamado Poética, do Aristóteles, que eu não subi ainda, vou subir para o Mudo, a gente vai pegar ele a partir provavelmente da outra semana, junto com, a gente vai dividindo a aula, entre uma parte mais teórica, uma parte mais sobre teoria da literatura mesmo, e uma parte mais, digamos, prática, que seria a leitura desses textos propriamente literários da época, porque eu e eu acho importante também conhecer esses principais autores que deram origem à literatura, quer dizer, a gente não seria nada hoje se não fossem Homero, se não fossem Esquilo, Sófalo, e Eurípides, quer dizer, foi ali que tudo começou. Então, eu vou trocar o slide e vou já botar um pouquinho de poesia grega, de lírica, para explicar um pouquinho como eu faço isso. É muito difícil, né? Ah, meu Deus! Dá para ver daí? Dá sim. Deixa eu ver se eu consigo usar. Não é para entender. Aí está o original grego, né? E aqui... Agora eu não sei se eu vou conseguir mudar o slide. Ah, meu Deus. Não? Sim, professor. Não? Só um segundo. Tem que chegar no... Não? Eu estava olhando no Moodle, o senhor colocou lá, não foi? Coloquei, coloquei lá. Tá, todos os textos que a gente for, todos os documentos que a gente for trabalhando aqui, vão ficar pendurados lá no Moodle também. Estou me debatendo aqui. O que é que não aparece? Só um segundo. Ele está indo. Então, aqui... Apareceu para vocês. Apareceu. Dá para ler daí? Sim. Sim. Então, isso é uma coletânea de poemas chamada... chamada Anacreontea. Ela não é anacreonte. Foi um dos primeiros poetas que existiu. Mas a gente, então, como foi um dos primeiros poetas, a gente praticamente não tem nada dele. Assim como outros, né? Safo de lésbios, né? Que morava numa ilha só de mulheres e escrevia poemas de amor de mulher para mulher. Arquíloco. Alguns outros poetas, né? Mas de que a gente só tem fragmentos. Isso daí, quer dizer, já é uma coleção de poemas que foi escrita posteriormente. Talvez lá pelo século 3, 2 a.C. Mas que foi escrita à maneira de anacreonte. Por isso, anacreontea. Eu que fiz essa tradução há muito tempo atrás. Mas acho que não está ruim o suficiente para dar para, pelo menos, a gente entender mais ou menos o que trata o negócio. Já para adiantar, anacreonte era um sujeito idoso e safado. E, como eu disse para vocês, a poesia lírica começa lá com os ditirambos nas festas da Dioniso. Então, uma temática recorrente o tempo todo, especialmente desse tipo de poesia lírica, vai ser, por exemplo, o vinho, a bebida, a festa, a relação entre homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher. Quer dizer, isso fazia parte muito forte da cultura grega do modo geral. Então, olha, nesse primeiro aí tem A terra negra bebe E as árvores bebem dela Bebe o mar calmo O sol, o mar E a lua, o sol Por que brigar comigo, amigos? Se também eu estou querendo beber? Qual a mensagem desse poema, digamos assim? A terra negra bebe A terra negra bebe E as árvores bebem dela Bebe o mar calmo Na ordem direta, o mar calmo bebe O sol O mar O sol bebe o mar E a lua Bebe o sol Por que brigar comigo, amigos? Se também eu estou querendo beber? O que ele quis passar com esse poema? Quer dizer, qual é a vontade dele? Eu falei chutar É isso Quer dizer, foi beleza Ele só está querendo tomar uma breja Essa que é a ideia E aí dá um monte de exemplos De que a terra bebe A árvore bebe O mar bebe O sol bebe A lua bebe Professor, já levei para um ladrão espiritual aí Ah, como assim? Tipo Não chegando a ser espiritual Mas Esse ciclo que tem da vida Que passa o sol Passa a lua Passa tudo Ele também quer se unir a isso Isso Beleza E especialmente através da bebida Se todo mundo bebe Por que ele não pode beber também? Quer dizer, isso vai ser um pouco a temática toda Do Dos poemas dessa coleção Da Anacranteia Deixa eu ver se eu consigo Passar para frente Essa aqui Vamos ver se especialmente as mulheres Descobrem A sacada Diz lá A Anacranteia Essa coleção de poemas A natureza Tornos aos touros E cascos aos cavalos Deu Pés rápidos As lebres Aos leões A abertura de dentes Aos peixes O nadar Aos homens Pensamento E as mulheres Ainda não tinham nada Quem então Deu beleza Em vez de todos os escudos Em vez de todas as espadas E vence até mesmo o aço E o fogo A mulher sendo bela É uma espécie de Ode à mulher, né? Mas tem um problema O que a mulher não tem? Não tem pensamento Não tem pensamento Só tem veneno Que bom Muito bom Muito bom Pegou de cara E aí Uma característica também Que a gente sempre tem que lidar Quando se trata da Grécia Eles eram Absurdamente machistas Quer dizer Eles eram tão machistas Que eram homossexuais Porque a mulher Não servia nem Para dar prazer A mulher servia Para procriar E eles precisavam Das mulheres Para procriar Mas o prazer mesmo Era obtido Somente com Outro homem É uma questão Que suscita Debate até hoje Também Mas Quer dizer Que está impregnada Na alma grega São pouquíssimos Os pensadores gregos Que vão dar algum relevo Para a mulher Então a gente tem que ter isso Em mente também Quando se estiver tratando Dos gregos Em que Eles desprezavam Completamente as mulheres E aí a importância De uma tragédia Como a Medéia Que mostra Uma mulher muito forte Eu vou até adiantar Um pouquinho A história para vocês Para quem não conhece Vocês vão ver o filme mesmo Mas ela prefere Porque tem toda uma discussão Talvez vocês conheçam Do Freud De que a mulher Tem inveja Do falo masculino A mulher é um homem Sem falo E por isso que o homem Então é superior A mulher E aí tem toda uma Releitura disso E aí Psicanalistas Mais lacanianas Vão mostrar Como que na Medéia Ela abdica Essa história De ter inveja Do pênis De ter inveja Do falo Para Assumir Mas aí De uma maneira Especialmente trágica A relação Com o homem Ela abre mão Dos filhos Porque Para o Freud Os filhos Seriam uma espécie De substituto Do falo Então a mulher Grávida A mulher com filhos Quer dizer Aquilo entra No lugar Da inveja Que elas teriam Do falo masculino E aí vem Essa leitura Mais lacaniana Dizer Que na Medéia Ela abre mão Dessa Suposta inveja Do falo Para Mesmo de uma maneira Especialmente trágica Abrir mão Dos filhos Por conta Do marido Do joazão A gente vai ver Como que isso se dá Na peça Que é uma tragédia Lembrando vocês Mas legal Legal Quer dizer Ele vai elencando Então na poesia Várias Características Da De animais E tal As mulheres Não tinham nada Mas deu beleza E aí vai ser Uma constante Também De apesar De todo machismo De toda Mais uma admiração Pela beleza Das mulheres Que a gente vai encontrar Também em Platão Daqui a pouquinho Para mostrar um pouquinho Da teoria do Platão Por que Platão Rejeitou a poesia E aí tem um exemplo Também que ele dá Relativo A beleza das mulheres Também é muito interessante Vamos ver só mais uma Ou outra E depois elas todas Estão lá No No mundo O resto é muito bonitinho Diz eles lá Cavalos no lombo Tem marca de fogo E alguém reconheceu Homens de partes Pelas caras Mas eu Ao ver amantes Logo os reconheço Tem pois Uma pequena marca Dentro da alma Cavalos No lombo Tem marca de fogo Elas são marcadas E alguém reconheceu Homens de partes De uma região lá Da Grécia Pelas tiaras Porque eles provavelmente Esses homens usavam tiaras Muitos deles eram cabelinhos E usavam a tiara Para organizar o cabelo Mas eu Ao ver amantes Logo os reconheço Tem os amantes Pois Uma pequena marca Dentro da alma Está dizendo Que consegue reconhecer Os amantes Aqueles que amam Porque eles Têm uma marca Dentro da alma Não deixa de ser Uma poesia bonita também Isso Escrita Lá No século 2 3 Mais ou menos Antes de Cristo Só lembrando Então que o Anacreonte É um dos primeiros poetas Lá do século 7 Mais ou menos Antes de Cristo Deles restou Muito pouca coisa E essa daí Que a gente está lendo É uma coleção De poemas Alá Anacreonte Que foram escritas Por anônimos São poesias Que não tem autoria Mas que foram escritas Como Se tivessem sido escritas Pelo Anacreonte E mais uma Ficou pequenininho Mas É duro O não amar E é duro Também amar Mas De todos O mais duro É Amando Não ser Correspondido O nascimento Nada é Para Eros O Deus do Amor Sabedoria De algum modo Se pisa Apenas Vem dinheiro Primeiro mesmo Se destrua O que ama O dinheiro Por ele Não há irmão Por ele Não há paz Guerras Assassinos Por causa dele O dinheiro E o pior Perecemos Devido a ele Nós Os amantes Então Do que ele está falando mal Aqui? Qual é a contraposição Que ele faz Em relação ao amor O que é contra o amor O dinheiro? O dinheiro Bom Ele estabelece um inimigo Que é o dinheiro E Esse Inimigo O dinheiro Por causa dele Nós Os amantes Perecemos Então São todas Poesias líricas E Depois O lirismo Tem muito a ver Com a questão do amor Então Muitas poesias Líricas Até hoje Quer dizer Vocês sabem Tratam especialmente Do amor Bom Vamos mudar Um pouquinho De assunto E eu vou explicar Para vocês Um pouquinho Agora A teoria do Platão Quer dizer Um pedaço Da teoria do Platão Para a gente entender Por que Platão Expulsou os poetas Da cidade perfeita Deles Eu falei para vocês Que ele Criou uma sociedade Perfeita A república Na cabecinha dele Que seria governada Por um rei filósofo E nessa sociedade Nessa cidade perfeita República Não havia espaço Para poetas Ele expulsou os poetas Da cidade perfeita dele Diz que na cidade Perfeita dele Não cabia Ter poeta E a gente vai tentar Entender um pouquinho Por que E aí então Antes De entrar no Platão A gente tem que falar De dois Filósofos anteriores Ao Platão Chamados De filósofos Pré-socráticos Que vieram Inclusive antes De Sócrates Que foi o mestre De Platão De quem talvez Vocês já tenham Ouvido falar Que são o Heráclito E o Parmêides O Heráclito Ficou famoso Por causa Daquela história Do rio Que ele disse Que ninguém Entra duas vezes No mesmo rio Por que Que ninguém Entra duas vezes No mesmo rio Porque as águas Já mudaram E porque a gente Já mudou também A gente já teve Por exemplo A experiência Da primeira entrada No rio Então a gente Quando entra pela segunda vez Nunca vai ser igual A primeira E a conclusão Que ele tira disso É que está tudo mudando O tempo todo Ele chama isso De devir Devir a ser Ele diz Tudo O mundo Está o tempo todo Mudando É como as águas do rio Nada fica parado Então Está tudo O tempo todo Vindo a ser Nada é Então a conclusão Que ele chega É que o conhecimento É impossível E para conhecer Alguma coisa Por exemplo Você vai dizer Isto É isto Quando você já disse Isto Aquilo já tinha Mudado Já mudou Então você não pode Nem dizer Por exemplo Que essa página É branca Porque daqui a pouquinho Ela já foi destruída Já pegou fogo E ficou preta Então a gente Não pode afirmar Nada sobre nada No fim das contas E aí os discípulos Mais Caxias dele Chegaram ao ponto De parar de falar Porque eles sabiam Que qualquer coisa Que eles dissessem Não corresponderia A verdade Já não corresponderia Mais No momento em que Eles estão dizendo A coisa que eles estão Enunciando Já mudou Então a conclusão A que ele chega É que o conhecimento É impossível Isso Heráclito E aí um contemporâneo Dele Chamado Parmênides Disse o contrário Ele disse Que as coisas São O ser O ser existe E o não ser Não existe E isso é tudo Que a gente pode dizer Que tudo aquilo Que existe E existe É o ser E tudo aquilo Que não existe Não existe É o não ser E não ser E não tem uma passagem Do não ser Por ser Aquilo que é Aquilo que não é Não é E aí a conclusão Óbvia que ele chega Também É que não existe Conhecimento Porque tudo aquilo Tudo aquilo que é Tudo aquilo que não é Não é Então uma coisa Não devem Em outra Nenhuma coisa Não vem a ser Depois de Não ser Porque o que é É É isso que está aí E o que não é Não é Não sei se deu Para pegar um pouquinho Muito Rapidamente Falei um pouquinho Do Heráclito e do Parmênides Que são os filósofos Pré-socráticos De quem O Platão Vai herdar um problemão Porque os dois Disseram que o conhecimento Não existe Que o conhecimento É impossível E aí Vem o Platão E fala Não porra Mas o conhecimento Existe Eu sei Por exemplo Que eu posso Tomar esse Café Que não é veneno Eu nunca tomei Esse café antes Ele está aqui dentro Mas de alguma forma Eu sei Que eu posso tomar O café E que Eu não vou morrer Por causa disso Então o conhecimento Existe sim Agora ele vai herdar Um pouquinho Do Heráclito E um pouquinho Do Parmênides Ele vai dizer De um lado Sim Heráclito está certo As coisas O tempo todo Estão mudando É o tal Do Viraceiro O tal Do Devir As coisas Se a gente For tentar Conhecer as coisas Já adiantando Um pouco O pensamento dele Pelos nossos Cinco sentidos Vai dar errado Porque essa folha Aqui é branca Daqui a pouco Ela está preta Então se a gente For confiar Nos sentidos Realmente a gente Não vai conhecer nada Por outro lado Se o Heráclito Está certo Com relação a isso Que as coisas Vêm a ser Que as coisas O tempo todo Estão mudando Por outro lado O Parmênides Tem alguma razão Porque tem alguma coisa Que fica Tem alguma coisa Que O Parmênides Chamava de ser Faz com que a gente Permite com que a gente Conheça as coisas Então o que o Platão Faz é juntar Esses dois tipos De pensamento Do Heráclito E do Parmênides Na famosa Teoria das ideias Dele E essa vai ser A palavrinha importante Para a gente entender Então A teoria Especialmente a teoria Da literatura Do Platão Que é a ideia A ideia Para o Platão É uma coisa Que seria tipo Esse ser do Parmênides Eu vou dar Um exemplo Meio grosseiro Para vocês Para ver se a gente Visualiza melhor O que ele quer dizer Com a ideia Vamos pensar Ele fala em cama Mas vamos pensar em cadeira Vocês entram Numa sala Numa sala de aula Por exemplo Em que vocês nunca Entraram antes E lá vocês veem Um monte de objetos Espalhados pela sala De cara Vocês nunca viram Aqueles objetos Antes Mas de cara Vocês olham Aquilo e veem Isso aqui são cadeiras Isso aqui é para sentar E aí vão e sentam Nas cadeiras Aí a pergunta do Platão É como é que vocês sabiam Que aquilo era cadeira Se vocês nunca tinham visto Aquelas cadeiras antes O que tem ali Que faz com que Vocês percebam Que aquilo seja uma cadeira E que seja uma coisa Para sentar E não qualquer outra coisa O que vocês diriam Como é que vocês descobriram Que aquilo eram cadeiras Se vocês nunca viram Aquelas cadeiras antes É a cor dela É o formato dela É a textura dela É o cheiro dela É o sabor dela Seria o conhecimento prévio Que a gente tem Que é uma cadeira Isso Conhecimento prévio Seria um conhecimento prévio Mas que conhecimento prévio Seria esse? A experiência Professor De já ter visto antes Então Mas você nunca viu Aquela cadeira antes Tipo assim Outra cadeira Hã? Eu não entendi Outra cadeira Outra cadeira Mas a outra cadeira Era igual àquela cadeira Que você está vendo agora? Não Digamos Até hoje Você só viu Cadeiras vermelhas Mas Quando você entra na sala As cadeiras são verdes Isso não impede você De descobrir Que aquilo são cadeiras também Apesar de você Só ter visto Cadeira vermelha Até hoje Difícil Professor O formato parecido Mas digamos Tem cadeira de três pernas Cadeira de duas pernas Cadeira com encosto Sem encosto Quer dizer O formato varia muito Então Não necessariamente Tem a ver com O formato Propriamente da cadeira É outra coisa Aí já adiantando Então A resposta do Platão Quer dizer Não é nada Que a gente apreenda Pelos cinco sentidos É uma outra coisa Quando você vê Aquela cadeira Ela pode ter a forma Que tiver Pode ter a cor Que tiver O material Que for E você identifica Ela é uma cadeira Porque Daí então Entrando já Na terminologia do Platão Ela participa Da ideia De cadeira A ideia De cadeira É essa O Platão Por exemplo Vai dizer que está no céu Meus medievais Vão dizer que está Na mente de Deus Que é De onde Por exemplo Para onde Por exemplo Digamos O marceneiro olhou Essa ideia De cadeira Que é puramente Racional É uma ideia E ele Imitou E ele copiou E aí a palavra Chave Que a gente vai trabalhar Bastante também É Mimesis Imitação Ele copiou Essa cadeira Aqui na Terra Então digamos A cadeira A ideia Da cadeira Está lá no céu Vou dar uma definição Provisória De cadeira Cadeira É um objeto Que serve Para a gente sentar É muito Ruim a definição Porque sofá Serve para sentar Porque poltrona Serve para sentar Mas vamos ficar com ela Mas só para vocês verem Também O problema Que vai dar depois Quando for definir amor Quando for definir justiça Se a gente já está tendo Dificuldade De definir cadeira Mas digamos Cadeira é um objeto Que serve para sentar E aí o carpinteiro Olhou Com os olhos da mente Para essa ideia De cadeira Que está no céu Qual é a ideia de cadeira O objeto Que serve para sentar E aí ele imitou Digamos Ele copiou Aquela ideia De cadeira Que está no céu Aqui na Terra E aí fez Essas cadeiras Que a gente senta Então essas cadeiras Que a gente senta São cópias A ideia da cadeira Que está no céu E é aí Assim que ele pode O Platão Distinguir Por exemplo Que nós temos Um corpo e uma alma Porque o corpo Vê a cadeira Que está Aqui na Terra Mas necessariamente E aí Quer dizer A questão da diferença Da filosofia Para a religião Para outros tipos De conhecimento Mas pela lógica Ele tem que ter Uma parte Em nós Que conseguem Enxergar Essa cadeira Que está no céu Que é o que Platão vai chamar De alma Essa cadeira Que está no céu A ideia da cadeira Ela é imortal Ela é indestrutível Ela sempre esteve lá Mesmo depois Que os seres humanos Desapareçam Ou antes De eles terem aparecido Essa ideia Da cadeira Já estava lá E a questão toda É a gente conseguir Olhar para ela Com os olhos da alma Com os olhos da razão E é assim Que ele consegue Provar Então Que a gente tem Uma parte Que não é só O nosso corpo Mas que participa De alguma forma Dessa essência Dessa natureza Indestrutível Que existia Antes da gente nascer Que vai existir Depois da gente morrer Que é a alma E que Para ele Alma Não é a alma Talvez que nem O cristianismo Conceba Mas é Quer dizer É essa parte racional Que é responsável Por compreender As coisas Assim como elas são E não assim como Elas parecem ser Então essa cadeira verde Que a gente está vendo Dentro da sala de aula É assim que ela aparece Para a gente E a gente vê Que ela é verde Através da visão Mas se eu pensar Que aqui não é uma cadeira E botar na cabeça Que toda cadeira É verde Quando eu encontrar Uma cadeira vermelha Eu não vou saber Que é uma cadeira Então tem que ter Alguma coisa Naquela cadeira verde Que desperte em mim A lembrança A gente vai falar Um pouquinho desse depois A reminiscência Daquela cadeira Que está lá no céu E aí que a gente descobre Que aquela cadeira verde É realmente uma cadeira Que a gente pode sentar nela Quer dizer Nada impede Que ela seja Um holograma de cadeira E que a gente Vai sentar nela E acaba caindo no chão Mas Quer dizer A ideia da cadeira É aquilo que permitiu Que o marceneiro Fizesse aquela cadeira E aí a definição Da cadeira A ideia da cadeira É que cadeira No nosso exemplo É um objeto Que serve para a gente sentar E aí qual é o problema Agora puxando já Para a teoria da literatura O cara vai lá E pinta Um quadro De uma cadeira Ele olha Aquela cadeira verde Que está lá na sala Sei lá O Van Gogh E pinta Um quadro Que tem uma cadeira Então se essa cadeira verde Que está na sala É imitação da cadeira Que está no céu A cadeira que o pintor Pintou É uma imitação Da imitação Já é uma imitação De segundo grau E além do mais Então além de ser Uma cadeira mais Quer dizer A cadeira perfeita É aquela que está no céu Essa ideia de cadeira Que é incorruptível Que sempre esteve lá Que todas as cadeiras Aqui na terra São feitas Com base Nessa cadeira Que está no céu Aí o pintor vai lá Pinta uma cadeira E aí diz o Platão Mas para que serve Uma cadeira Que não serve para sentar? Quer dizer Qual é a utilidade De a gente Fazer uma pintura De uma cadeira Sendo que cadeira É aquilo que serve Para sentar Isso já é imperfeito Porque essa cadeira Foi construída E um dia Ela vai ser destruída Também Então já é uma cadeira Que não é perfeita Como a ideia da cadeira Já é uma cadeira Imperfeita Aí o cara vai lá E pinta uma cadeira Que não serve nem Para sentar Então para que serve Essa cadeira? E aí isso vai estar Então na base Da censura Ou até da expulsão Dos poetas Da república Da cidade perfeita deles Porque Platão Não gostava De poesia Não gostava De nenhum tipo De arte Quer dizer É uma questão Muito mais De teoria Do conhecimento Do que propriamente Como vai ser Com Aristóteles De estética Ele não está pensando Na beleza Da cadeira Pintada Ele não está pensando No belo Que está lá Naquele quadro Ele está pensando Que aquela cadeira Não serve para nada Que é uma cadeira Feita Sem sentido Algum Me diz ele Lá brincando Que se o cara Quisesse realmente Fazer uma cadeira Se ele soubesse Fazer cadeira Ele faria Aquela cadeira verde Que está na sala Só porque ele não sabe Fazer aquela cadeira verde Que o marceneiro faz Que está na sala Ele vai e pinta uma cadeira Quer dizer Uma cadeira Que é uma imitação De segundo grau Que não serve para nada E que então Não tem espaço Nessa sociedade dele Perfeita Porque o que a gente vai ver É que para ele Existem diversos graus De conhecimento Pelo menos Quatro graus De conhecimento Tem o conhecimento Vocês conhecem Alguém conhece O mito da caverna? Uma pergunta Já ouviu falar? Sim 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 Legal, legal E vamos retomar um pouquinho Então a história Do mito da caverna Legal É um sujeito É um sujeito Que está São alguns sujeitos Que estão Preços acorrentados Dentro de uma caverna Desde que nasceram Olhando para a parede Onde são projetadas Atrás deles Na saída da caverna Tem luz E na frente deles Então eles estão virados Para o fundo da caverna Acorrentados Sem poder mexer a cabeça E ali aparecem sombras Só sombras Então para eles O que é a realidade? Só aquelas sombras Até que um dia O Platão não explica como Um desses sujeitos Consegue se libertar Das correntes E sai E aí ele vê Por exemplo Pessoas Objetos Coloridos Em 3D E aí percebe Porra Aquelas sombras Que eu via no fundo Da caverna Serão só o reflexo Dessas pessoas Desses objetos Que estão passeando Aqui fora Isso já seria Um segundo grau De conhecimento Um conhecimento melhor Do que aquele das sombras E aí Anoitece E ele vê no céu A lua e as estrelas E aí ele percebe Porque existe um grau Superior de conhecimento Até Dessas pessoas E para eles Lembra Que a lua As estrelas São deuses Participam De alguma forma Da natureza divina E Essas Estrelas Essa lua Estão lá no céu E são Então um tipo De conhecimento Melhor ainda Do que aquele Das pessoas E dos objetos Em 3D Que ele estava vendo Lá fora Até que finalmente Amanhece Vou simplificando Um pouco a história E ele vê o sol E aí ele se toca A lua As estrelas As pessoas Os objetos As sombras No fundo Da caverna Tudo isso Só é visível Por causa Por causa da luz Do sol Então a luz Do sol É o conhecimento Mais perfeito Que tem E aí o objetivo Do Platão Então O tempo todo Na filosofia dele É fazer esse caminho Primeiro o ascendente Das sombras Para as pessoas E objetos Para a luz E para as estrelas Até chegar na causa De tudo que é visível Que é o sol E depois Esse sujeito Que saiu Da caverna Na hora que ele vê A luz do sol Ele pensa Nos companheiros dele Que estão dentro Da caverna E que acham Que a realidade São aquelas sombras Aí ele volta Como ele é uma pessoa boa Para dentro Da caverna Para avisar Os amigos deles Vocês não sabem O que vocês estão perdendo Lá fora tem o mundo Todo colorido Tem a luz do sol Tem estrela E vocês estão aqui Presos Vendo Essas sombras Só que O problema É que no momento Que ele volta Para dentro da caverna Ele está meio Ofuscado Pela luz do sol Então ele já não consegue Mais nem ver as sombras Dentro do fundo Da caverna Daí os amigos deles Falam assim Quer dizer Pô, você voltou Com a visão estragada Agora você não consegue Ver Essas sombras Que a gente Sempre viu A vida toda Você quer que a gente Vá lá para fora E volte com a visão Estragada também? E aí o Platão Termina o mito Dizendo que se o cara Tenta Nesse que saiu Soltar algum Das correntes E levar lá para fora Para mostrar Que está falando a verdade Esse sujeito Que está lá preso No mundo das sombras É capaz de matar ele De matar o sujeito Que saiu Para a luz do sol Então tem O que a gente chama De uma dialética Ascendente Que é passar Por esses quatro graus De conhecimento Que a gente já vai exemplificar E uma dialética Descendente Que é conseguir Voltar para o mundo Da caverna E convencer as pessoas De que elas estão Vendo sombras E não a realidade E aí alguns exemplos Por exemplo Um exemplo famoso É o do banquete Que é um diálogo Do Platão Sobre o amor Em que ele fala Sobre a beleza E em um determinado momento Sócrates dá o exemplo Por exemplo De um cara Que vê uma mulher bonita Ele fala Pô, essa é uma mulher bonita Num segundo momento Ele vai ver outra mulher bonita E aí ele vai perceber Que aquelas duas mulheres Têm alguma coisa em comum O que elas têm em comum Elas são bonitas Então a beleza Não faz parte Daquela específica mulher Que ele viu primeiro Que seria Na correspondência Com o mito da caverna A sombra É que existe alguma coisa Entre elas Que transcende A beleza individual De cada uma E é isso que vai ser Então que ele vai chamar A ideia da beleza Tanto uma quanto a outra Participam Da ideia da beleza Isso que faz com que ele possa Chamar uma de bela E a outra de bela também Eu não sei se ficou claro Mas quer dizer É um caminho Ascendente Em que vai Quer dizer Da beleza de uma pessoa Através da comparação Com outras pessoas Que também têm beleza Em que ele vai caminhando Até chegar Na causa De por que ele achou Aquelas mulheres belas Que todas elas Participavam Dessa ideia De beleza E aí Para a gente ficar Então agora Na epistemologia Na teoria do conhecimento Para Platão Então Tem quatro graus De conhecimento O conhecimento Do sol Quer dizer Da causa De tudo aquilo Que é visível Para ele Muito claramente É a filosofia É o conhecimento Das causas Das coisas O segundo grau Um pouco abaixo dele Aquele que ele identifica Com a lua E com as estrelas É o conhecimento Da matemática A gente já vai entender Por que O terceiro grau Um pouco mais abaixo Seriam aquilo Que a gente chama Hoje de ciências particulares Química Biologia Física Que estão Um grau abaixo E por último O pior tipo De conhecimento Que existe Seria o conhecimento Das artes Que é Relativo Então Ao conhecimento Das sombras Da caverna Agora Para entender Vamos tentar Quer dizer Entender por que Que a matemática Entrou nessa história Qual a diferença Entre por exemplo A matemática E a química E a física O que vocês acham A matemática Trabalha com o que? Com números Fórmulas Com números Com fórmulas Problemas Com problemas Com cálculo Digamos Basicamente Com números A gente vê números É uma questão difícil A gente vê números Eu digo Aqui tem duas xícaras Não Só quando Escritos Só quando Só quando escritos Pronto Mas antes De eles serem Escritos Quer dizer Vocês estão vendo O número dois Aqui? Não Bom Vocês estão vendo Duas xícaras Sim Então o número dois Está onde? A ideia Que a gente tem De que É dois Isso Quer dizer O número Digamos O número dois Ele é puramente mental Ele é puramente uma ideia E aí o Platão Tinha então Uma Placa pendurada Na Na porta Da escola dele Da academia Dizendo que só podia entrar Quem soubesse matemática Quem soubesse geometria Porque é uma Ascensão Então Nesses quatro níveis De conhecimento Ele traz uma linha Divisória no meio Entre dois e dois A arte E as ciências Particulares Elas dependem Do corpo Dependem dos cinco sentidos E por isso São falíveis E acima Dessa linha A gente tem Aquele conhecimento Que é puramente racional Que seria a matemática E em última instância A filosofia Então O trabalho todo É a gente conseguir Se desprender Dos sentidos Pro Platão Se desprender Dos sentidos E conseguir Atingir Esse conhecimento Racional Esse conhecimento Puro Dos números Primeiro E a seguir Quer dizer Das ideias Que pra ele Por exemplo A ideia O sol No mito Da caverna Na alegoria Da caverna Corresponde pra ele A ideia de bem Então é perceber Como tudo aquilo Que existe De alguma forma Existe Por causa De participar Da ideia Do bem Então ele traça Muito nitidamente Essa linha Divisória Entre aquilo Que é sensível E aquilo Que é racional E pra ele Aquilo que é racional É melhor Do que aquilo Que é sensível E aí Ele inaugura Então O dualismo Que vai ser famoso Durante todo o resto Da história Da filosofia Entre corpo e alma E o que vocês acham Que pra Platão É melhor O corpo Ou a alma A alma A alma Pronto Vamos pensar No cristianismo Ele tá do lado Do Platão Ou contra o Platão O que de uma maneira Geral O cristianismo Privilegia O corpo Ou a alma A alma Ele tá do lado Pronto E aí então Quer dizer Toda a história Da filosofia Até um determinado Momento que a gente vai ver É Platônica Ao lado É Platônica Porque há um desprestígio Muito grande do corpo Em detrimento da alma Vai ser só Quer dizer Tirando alguns momentos Durante o século XVII E XVIII Mas a gente vai ver Que vai ser só lá No século XX Em que vai haver Uma inversão Que é o que a gente vai ver No próximo texto Uma reversão Do platonismo Em que vai Além De Se salvar O corpo Salvar também A arte Aquilo que ficou conhecido Como reversão Do platonismo Sim, no cristianismo Existe o espírito também Mas o Platão Também não trata Quer dizer Da questão do espírito Especialmente A divisão dele É bem mais simples É muito primitiva Entre especialmente Corpo e alma Entre Quer dizer Aquilo que a gente Aprende pelos sentidos E aquilo que a gente Aprende pela razão Entre aquilo que é Imortal Que seria a alma E aquilo que é mortal Que seria o corpo Quer dizer Todo esse tipo de pensamento Que só vai ser revertido Muito tempo depois Quer dizer Há pouco tempo atrás Na verdade De forma definitiva Com um filósofo Que chama Nietzsche Em que vai instaurar Daí então Quer dizer A preponderância Do corpo Sobre a alma E vai inverter E não é à toa Que Nietzsche escreveu Um livro chamado Exatamente O Anticristo Em que ele vai inverter Exatamente A divisão Que o Platão fez E aí Todos os filósofos Subsequentes A Nietzsche Todos os filósofos Nietzscheanos A gente Se der tempo Dá uma olhada Pelo menos Num deles hoje Que vão Estabelecer Que Quer dizer Vamos dizer O valor do corpo E por consequência Da arte Também Em relação Por exemplo A filosofia Vamos fazer um intervalinho De dois, três minutos Vamos Tudo bem A gente já volta Então Daqui Dois, três minutos Só Tchau 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 E aí 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 Oi gente, de volta Oi, professor Oi, dá pra... Deixa eu mexer um pouquinho Também vai ficar grande, mas pra vocês fica pequenininho Mas pra quem tá com o celular dá pra ampliar Dá pra ampliar com o celular? Legal Ó, o texto chama Platão contra a poesia Ó, o texto chama Platão contra a poesia Então, lá no Moodle tem uma espécie de roteiro de questões pra pegar os pontos principais desse texto Eu acho que, né, e como eu disse, quer dizer, algumas coisas a gente vai lendo juntas, juntos, e outras coisas vocês vão ter que ler sozinhos Eu vou fazer a pergunta, né, e aí a gente vai tentando encontrar a resposta dela, né, e aí a gente vai tentando encontrar a resposta dela no parágrafo Então, a gente, Platão, ao atacar a poesia, fazia referência a algo diverso daquilo que hoje tomamos como tal Quer dizer, é importante, então, pensar, lembrar que aquilo que o Platão tinha, né, como poesia, né, especialmente Homero, né, com a Elia de Odisseia, né, e os trágicos Quer dizer, é... Tem uma... Depois a gente vai ver isso com calma Tem uma função muito diferente daquilo que hoje a gente entende por poesia, né, até como literatura Só pra antecipar um pouquinho Pra eles, por exemplo, em Homero, tava tudo que era de prático da vida deles, tava lá escrito no Homero Desde como fazer um barco, como lançar o barco ao mar, como guerrear, né, como amar Tava tudo, eles tinham aquilo como se fosse uma enciclopédia da vida deles E hoje a literatura pra gente já não é, infelizmente, mais assim, né, quer dizer, a gente tem a literatura até às vezes mais Como um entretenimento, né, como uma diversão até, né, muito diferente daquilo que eles tinham Talvez, né, muito malmente falando, quer dizer, pra eles a poesia tava muito mais próxima da religião Do que propriamente daquilo que a gente hoje chama de literatura Mas, ó, a primeira pergunta, né, que eu fiz aqui É qual a grande contradição encontrada em Platão no primeiro parágrafo Eu vou escrever aqui até A gente pode ler um pouquinho assim também, porque as pessoas são curtas Veja se dá pra ler aí, eu vou ler então o primeiro parágrafo inteiro Heráclito disse, então o Heráclito, aquele, né, de quem a gente falou um pouquinho Que Homero merecia ser expulso das competições e açoitado Assim como Arquíloco, outro poeta Xenófano de Colofon, outro filósofo pré-socrático Já atacaram Homero e Exíodo em termos que antecipam um aspecto moral da crítica de Platão Este último, citando remorques correntes em sua época, desta vez contra os filósofos Adverte-nos de que é a antiga discórdia entre a filosofia e a poesia Citando Platão, República, no 607b Mas apesar da advertência e dos antecedentes Os ataques de Platão contra a poesia ainda nos causam perplexidade Particularmente quando consideramos que o filósofo, Platão Que foi poeta nos primórdios da sua carreira É um dos maiores escritores que o mundo conheceu Mestre do agenciamento dramático do texto E campeão do que ele mesmo chamava assim, bloqué Entrelaçamento, abraço, erótico, agonístico, dialético das palavras Platão se inscreve na grande linhagem de poetas da prosa Na qual modernamente alistamos autores como Flaubert, Proust ou Joyce Então, qual seria o que o autor do texto aponta como sendo A grande contradição nesse primeiro parágrafo Foi encontrada em Platão Qual era o problema do Platão? A forma como ele trata os poetas Sendo que ele também já foi poeta Pronto, perfeito, obrigado Além dele ter sido um poeta Depois ele abandona a poesia Começa a escrever filosofia Mas mesmo as obras filosóficas dele São tidas até hoje como grandes obras poéticas Mesmo escritas em prosa Ele se alista, então, ali, diz ele Na grande linhagem de poetas da prosa Como Flaubert, Proust ou Joyce Que escrevia Que escreviam em prosa Mas que, quer dizer, era uma prosa muito poética Espera aí, só a sua Outra questão Que está um pouco mais escondidinha Aí nesse primeiro parágrafo Qual é O tipo de crítica Que o Platão faz aos poetas? O aspecto Ele diz Da crítica de Platão Por que Platão atacava os poetas? Porque as poesias eram feias? Seria em razão da antiga discórdia entre a filosofia e a poesia? Isso Mas da onde vem essa discórdia? Quer dizer, pelo menos Qual é a grande discórdia que Platão tem com relação aos poetas? Quer dizer, digamos Hoje a gente pode criticar um poeta por ele ser um mau poeta Quer dizer, por fazer uma poesia que não é bonita Ou, quer dizer, tá, de grosso modo Mas, quer dizer, porque o livro é ruim, de repente Agora, Platão criticava a poesia por outro aspecto Que não era o aspecto estético Que, por exemplo, o Aristóteles vai centrar mais Era um aspecto o quê? Um aspecto moral? Um aspecto moral Quer dizer, para ele, então Tem a questão da teoria do conhecimento De que o poeta faz uma imitação da imitação Uma imitação de segundo grau Quer dizer, um problema de conhecimento Mas tem um aspecto moral também Que é aquele que eu contava para vocês Em que em Homero Meseus Manda o marido da mulher Que ele quer dormir para a guerra Toma a forma do marido da mulher Dorme com a mulher E aí, então, tem um problema moral Porque, sem ensinar isso para as crianças Elas vão crescer Achando que tudo bem enganar os outros E isso, milhões de outros exemplos Que tem no Homero De, digamos, falhas morais Especialmente dos deuses, dos heróis Em que o Platão achava Que isso não devia ser ensinado para as crianças E aí, então, que ele faz Então, a tal censura aos poetas Ele até aceita, no fim das contas O Platão Alguma poesia dentro da república Mas desde que ela seja edificante Desde que ela seja Que ela contribua Para o bem-estar da sociedade em geral E não para a corrupção dos costumes E isso, para ele Platão Em Homero está cheio De exemplos De corrupções morais E vamos lembrar Só, então, para retomar O começo da aula Que tudo isso só foi possível Graças à escrita Porque antes da escrita Pelo menos é o que se tem A cabeça das pessoas Dos gregos Estava toda direcionada A memorizar aquilo lá E a gente sabe Sobre aquilo que a gente sabe de cor E a gente não reflete muito A gente não pensa muito Se a gente parar E, quer dizer, a gente pode até cantar Sei lá, uma música do tipo Éguinha, Pocotó, Pocotó, Pocotó E ficar repetindo isso daí Mas se a gente pega esse escrito E vai analisar Vai desver É uma grande besteira E aí foi isso que aconteceu Então com a invenção das escritas Quando os textos do Homero Que eram orais Passaram, então, a ser escritos E puderam, então, ter uma reflexão Sobre eles E aí os gregos pararam pra pensar Tá, não tá certo dizer isso sobre Zeus A gente diz isso desde que é criancinha Mas se a gente parar pra pensar Quer dizer, é um aspecto moralmente ruim A gente não tem Como passar isso adiante Sem corromper a alma Por exemplo, no caso Da preocupação especial do Platão Da juventude Tudo bem? Vamos passar um pouquinho pra frente? Então, mas quais suas críticas à poesia E quais os motivos dele se preocupar Tanto com a poesia? Então, o ataque Então, o ataque Várias vezes Platão A pergunta, então, agora é o que é Poesia mimética É porque Platão Rejeita esse tipo de poesia Várias vezes Platão Dirigiu suas armas Contra o trabalho dos poetas Mas O lugar em que Seus argumentos se referem Mais diretamente A natureza do fenômeno poético E onde sua crítica Se mostra mais explícita e radical É no décimo e último livro Do tratado político-pedagógico Que conhecemos como República Onde a poesia é também discutida E censurada Nos livros 2, 3 e 5 Então, a República é Talvez o principal livro do Platão Onde ele cria essa sociedade perfeita Onde está o mito da caverna Por exemplo, também Mas é uma coleção de 10 capítulos A gente chama de 10 livros E é no décimo livro Que a crítica do Do Platão à poesia É a mais Compundente Então, o décimo livro Se inicia Com a exigência de rejeitar Toda a forma de poesia mimética Sendo aí incluídas Especificamente A épica e a tragédia A lírica é também mencionada depois O motivo que Sócrates apresenta Pedindo sombateramente A seu interlocutor Glauco Que não vá denunciar Aos poetas da tragédia E aos outros que praticam a imitação Quer dizer, então Todos os textos do Platão Praticamente todos São diálogos Então, em que quase todos O principal personagem é o Sócrates Que era o mestre do Platão E aí, no caso da República O Sócrates dialoga Especialmente Com outra personagem Chamada Glauco Então, o motivo Que Sócrates apresenta É que as obras Desse tipo Parecem todas Ser ruinosas Para a inteligência Dos ouvintes Que não tem O antídoto Fármaco Para a gente falar disso Para saber O que elas de fato são Então, qual é o problema Da poesia Dos Sócrates ali Para o Platão É que elas são ruinosas Para a inteligência Daqueles que não tem O antídoto Necessário Para saber O que elas de fato são Quer dizer, tem pessoas Então, para ele Que não tem Capacidade de distinguir Aquilo que é verdadeiro Que é falso E que Lendo poesia Acabam Depois a gente vai ver As características também Da poesia Elas são muito persuasivas E que as pessoas Acabam se persuadindo De coisas que são erradas E o filósofo Platão logo acrescenta Que se Obriga A essa rejeição Apesar do afeto E respeito Que desde a infância Nutre por Homero Ele reconhece O afeto O respeito por Homero Mas ele se obriga A rejeitar Homero O qual Diz ainda Parece ter sido O primeiro mestre Guia De todos esses Belos trágicos Aquilo que a gente Dizia também Então Que veio Homero I Com a Ilida E com a Odisseia E todo Aquilo que a gente Conhece pela tragédia Que vem Alguns séculos depois Todas elas São inspiradas Em passagens Da Ilida Da Odisseia Da mitologia grega Do modo geral Então H. Menon Menelau Que a gente falava Tem tragédia sobre eles E aí os poetas Tomam uma liberdade Modificar um pouquinho As histórias Mas basicamente Mantém Quer dizer A essência Do que era Já em Homero Em seguida Passa-se a discussão Sobre a natureza Da mimesis Essa palavra Que vai ser a mais importante Para a gente Durante Nessas primeiras semanas De curso O Platão O Aristóteles Também vai tratar A poesia como mimesis Limitação Representação Se combina No sentido Dessa palavra É uma palavra Daquelas Que é impossível De traduzir Então a gente vai usar Como mimesis Mesmo Mas que basicamente É imitação Aquela coisa Da cópia Que a cadeira Do mundo físico Mantém com relação A cadeira Do mundo ideal A ideia da cadeira Quer dizer Essa cadeira Do mundo físico É uma imitação É uma mimesis Dessa cadeira Que está no céu Se combina No sentido Dessa palavra E se introduz O famoso exemplo Das três camas Então vamos repetir Aquilo que a gente já disse Deixa eu descer Um pouquinho aqui Eu dei o exemplo Da cadeira Mas ele dá O exemplo da cama Em seguida Passa-se a discussão Sobre a natureza Da mimesis Limitação Representação Se combina No sentido Dessa palavra Mimesis E se introduz O famoso exemplo Das três camas A cama ideal Melhor dizendo A ideia de cama Ideia Assim como eles Tem a raiz Do verbo grego Que significa ver É o que o marceneiro Vê Ao fabricar Uma cama Então a segunda cama É o comum De todas as camas Então a ideia da cama É aquilo que é comum A todas as camas E seu autor E seu autor Da ideia da cama Deve ser Deus Ou então quem Pergunta a ele A cama produzida Pelo marceneiro A cama produzida Pelo marceneiro É cópia da primeira Imitação Mimesis E tem com essa Uma relação de participação Conceito complicado dele Segundo Se depreende De alguns textos Enquanto em outros Fica suspenso O problema Dessa relação Como que é a relação Da cama Que o marceneiro faz Com a ideia Da cama Em alguns textos O Platão chama isso De participação Metics Mas É um problema Que é insoluble Também Que ninguém entende Muito bem Qual a relação Da ideia Da cama Com a cama Produzida pelo marceneiro Como o marceneiro Olha Com os olhos Da razão Com os olhos Da mente Essa ideia De cama Que está lá no céu E copia Ela Aqui embaixo E por terceiro lugar A cama Produzida pelo pintor É a imitação Da segunda E por isso Está duplamente Afastada da verdade Ou seja Da ideia É um produto Terceiro Em relação A verdadeira natureza A fíces Da cama A pintura Como a poesia E toda a arte mimética Está bem longe Do verdadeiro Pois não só Imita a cama Do artesão Que já é cópia Mas forçosamente Imita na sua aparência Então a gente tem também Essa dicotomia Entre essência E aparência A essência da cama É a ideia da cama Que está lá no céu A cama que o marceneiro Faz aqui na terra É só a aparência Da cama E o pintor Imita A aparência Da cama E não A ideia E a essência Da cama A pintura Como a poesia E toda a arte mimética Está bem longe Do verdadeiro Pois não só Imita a cama Do artesão Que já é cópia Mas forçosamente A imita em sua aparência Concluindo que os imitadores Ignoram E imitam Sócrates afirma Que se pudessem Prefeririam fazer A imitar Prefeririam ser elogiado A ser o visonjador Tá Bom gente Eu não sei Com relação ao tempo Eu escrevi aqui O que é poesia mimética Então Para a gente já começar A fechar Ou seja Já é quase um planasmo Platão Toda poesia É mimética Mas digamos A poesia mimética É toda essa poesia Imitativa Aquela que imita A cama A cadeira Do mundo físico E que portanto Está longe Da ideia Da cadeira Que é o objetivo Aquele que O filósofo aspira Eu vou deixar Que esse texto Está lá Já no mudo Aí eu vou pedir Para vocês darem Uma olhada nele Até a semana que vem Junto com o questionariozinho E daí na semana que vem A gente retoma A leitura dele E dá uma olhada No começo da Elíada Também do Homero Que tem lá O glossário Já também Tudo bem A gente terminar Por aqui Vocês acham Quer dizer Eu não sei Como é que É o tempo O tempo da aula Oi Licença O questionário É para responder E enviar? Não Não Depois a gente faz Um trabalho Mais avaliativo E tal Mas é mais um roteiro De questões Só para Compreender melhor O texto Entendi Obrigada Isso Isso E é bom Assistir os filmes Nesse meio tempo Beleza E logo a gente Entra Com a Medé Eu não sei Como é a experiência De vocês Com o filme Mas são filmes Um pouco diferentes Daqueles que a gente Está acostumado São filmes lentos Em que vale Muito a fotografia Em que vale Muito Quer dizer A misancene Do negócio Mas que de alguma forma Além da beleza Mesmo do filme Conta um pouco Para a gente Da história Da Medé E aí Quando a gente Encarar o texto Mesmo Escrito Vocês já vão ter Uma boa ideia Do que vai acontecer Um filme é diferente Do outro Os finais São diferentes Também Uma é mais fiel Ao original Mas nem por isso O outro é pior Mas se for possível Já ir assistindo E aí Até a semana que vem E aí a gente vê também Como é que foi O desenrolar da semana Se deu para assistir o filme Se deu para ler o texto Depende Quer dizer O andamento Da disciplina Vai depender também Muito de vocês Da disponibilidade De tempo E aí a gente vai Adequando o ritmo Para isso E quem quiser Já baixar A Elia da Domera Que está lá São só as primeiras páginas E dar uma olhada Na complexidade do texto Também Porque a gente vai Aí sim Desvendando Verso a verso O que ele está dizendo Tudo bem? Ótimo, professor Eu tenho mais uma hora De aula hoje Assunto bom Assunto muito bom Legal Se vocês acham que A gente deve continuar Mais um pouco Lendo o texto Eu não sei também Quer dizer Do cansaço De vocês É chato Ficar Muito tempo Na frente Do computador Do celular Professor É uma escolha Do senhor Se quiser liberar Eu sou uma das pessoas Que não vou achar ruim Tá bom Eu acho também Que a aula é que nem sexo Como acaba Acaba E aí Ficar protelando Também Às vezes Não funciona Então a gente Se comunica Bora A gente se comunica Então durante a semana E qualquer dúvida Eu vou deixar aqui O meu zap Porque daí qualquer coisa A gente pode Comunicar por aí também Tá? Então boa noite Gente Vamos encerrando por aqui Obrigado pela atenção Professor Boa noite A gente tem grupos De todas as matérias Que a gente tem Se quiser A gente pode fazer um grupo E adicionar o senhor Sim Eu quero Quero Ótimo Ótimo Daí a gente se comunica Pelo grupo também Tô me iniciando No Moodle também Tô aprendendo A mandar mensagem Pra todo mundo Mas aí se tiver O grupo Melhor ainda Que a gente se comunica Por e-mail também Legal Agradeço Ok Ah Vou encerrar por aqui Então Então Boa noite Pra todos Boa semana No Não Bom Minha Boa noite o segmento.